Atenção, os três com destino a estação Mauá e Rio Grande da Serra estão partindo somente da plataforma 1. Três com destino a estação Francisco Morato estão partindo da plataforma 2. Atenção, os três com destino a estação Francisco Morato está partindo da plataforma 2. Compre antecipadamente seu bilhete para a volta. Atenção, os três com destino a estação Mauá e Rio Grande da Serra estão partindo da plataforma 2. Rio Grande da Serra estão partindo somente da plataforma 1. Três com destino a estação Francisco Morato estão partindo da plataforma 2. Atenção, os três com destino a estação Francisco Morato está partindo da plataforma 2. Atenção, os três com destino a estação Francisco Morato está partindo da plataforma 2.